Salve rapaziada, beleza mano? Então rapaziada, aqui quem fala é o Saiz E no vídeo de hoje, mano, eu vou tá fazendo coisa meio louco, tá bom? Eu tava aí de boa no Youtube, navegando, aí eu vi a live do Chicó, beleza, entrei na live do Chicó E o Chicó fez uma build pro Chou, que eu vou testar a build do Chicó, vamos ver se isso aqui vai dar bom Eu acredito que não, eu tô com o cara mais esquentado do ML, que é o Aguiar, porém tá em live, então ele vai me xingar E também tô com o Yek, que é o País e Amor, e tô com o Catra, que vai dar risada e vai me xingar Dá um salve aí rapaziada Eu tô magoado Tá magoado por quê? Salve Eu mando ficar calado Desculpa Yek, desculpa, nunca mais vou mandar ter ficar calado Rapaziada, é o seguinte mano, a build dele não tá aqui na minha build, vou improvisar, improvisar não né, que eu lembro por cima velho Que é uma build que não utiliza a bota, por conta do emblema que eu tô, e vamos ver se vai dar bom velho Mano, eu não vou falar pros caras, os caras só vai ir vendo eu montando a build Se der errado é com o pé do Chico hein rapaziada, confiei nele mano, porque meu show é estilo Nagato velho, é impossível perder Ô louco Eita, meu celular deu uma quedinha de FPS aqui Nossa, a dragão é muito roubada Meu Deus Que doente Que trio é esse de youtubers Não fui eu Cara, dragão é muito roubada Olha a misericórdia É que eu morri aqui também, menino de um minuto de choco Cara, dragão é roubada Aí sim, eu vou morrer aqui no top pra comemorar Vai, morre aí também, aqui vai Meu Deus Tô contra o bonecão aqui Eu também velho, esse aqui é a Muntung que fez Cara, eu não devia tá fazendo essa build mano Que fight rolando na mid solta mano, dragão sumiu, te ouvir aqui ó Você também Cara, esse cara joga bem de dragão mano Dá pra sentir, tá no sangue do cara Ah mano, tô aqui no Aguiar velho Calma aí Aguiar, tô pegando nível 4 aqui, tô pegando nível 4 Aqui, tô quase nível 4 mano Olha os cara aqui na maldade velho Aguiar, corre Eita, Cacilda Ó, dragão usou o último pra fugir mano Beleza, tô nível 4 mano, agora já era Uuuu, Aguiar roubou, muito bom velho Boa Cara, agora eu vou ativar aqui o modo Nagato velho Tá o modo Nagato, ó Cara O cara tanca pra um caramba velho Como assim mano Nossa, que isso O tem flechei passou por dentro dela velho O mandragão provavelmente foi, é, foi, tinha ido de base Vem pra cima pra você ver o, 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 chute recalco que você vai tomar mano Olha, tá ali na moita Toma Joguei pra você Aguiar, faz seu nome Faz seu nome Aguiar Aguiar errou todos os tiros Beleza, pelo menos não esforçou a ult dele Olha a beca de vocês aí, ó Recua Aguiar, recua, recua Fechei o primeiro item, beleza Hum, deixou voltar no Aguiar Ai meu pai do céu Vai Aguiar, faz seu nome, faz seu nome Aguiar Ô louco Cara, já deixa eu recomendar outro item aqui no meio da teamfight mesmo Não quero nem saber mano Ih, rapaz Deu muito bom isso daqui velho Caraca mano O cara roubou a kill de propósito velho Podia ter deixado, mas tá bom Já tá dando um dano aqui na torre dos caras velho Oxi O cara roubou a nossa kill, tá ligado velho Tá bom né Rola aí, é que ainda te envolveu, tá ligado Você tá jogando mal bem, te envolveu E é que tá vivo Tava dando chat nele aqui Não, tô tentando fazer o que dá aqui, tá ligado O cara, ah, trio de YouTube é pão Desculpa Me dá melhorar do que Dude Randall Mas pode fidar, mas é youtuber É, um montón falou que a gente pode fidar É mano Aham Ai caramba velho Youtuber pode fidar Youtuber pode fidar Cara, os outros acham que pra ser youtuber tem que jogar bem Mano Olha lá, o cara já vai lutando Como tem Nexo Youtuber não é obrigado a jogar bem Tipo, tem muito youtuber aí que faz pro entretenimento Eita Olha lá, boa Tipo, muito entretenimento mesmo Mano, as vezes o pessoal gosta de ver o youtuber morrendo muito Tipo, nos vídeos do IEC Que ele morre pra caramba Tem gente que gosta de ver youtuber bom Tipo, size, tá ligado mano Tem muitos velho Eu acho que todo youtuber é obrigado a jogar Não, isso conta piada, size É, tem gente que gosta de ver youtuber que conta piada É assim mano É assim mano Ó, mas essa aqui é play ó Essa aqui é play ó Olha porque meu nome é size Eita Ah não mano, eu e flash não tá dando mais certo não velho Na moral Chega aí pra pegar uma killzinha também Pera aí Toma Opa Mandei o recalzinho Caramba velho, o cara não vai deixar uma kill mesmo mano Não acredito Ó, vou de base Olha aqui Ó, o tour tá aí em cima pão Beleza, vou puxar aqui a lane rapidinho Caramba, já roubou 5 kill mano Vou tentar puxar minha lane Ó, olha quem é que tá aqui ó O dragão tá aí não né Eita, o jogo tá 2 fps por segundo velho Vai aonde? O dragão tá aí né mano Vou tentar ganhar minha torre aqui Tá Cara, agora eu não lembro Eu acho que é isso mano Eu acho que é isso velho Se eu tiver errado me desculpe, deu chicó Não é porque eu quero Nossa, tô trancando pra caramba velho né Mas é inevitável mano O cara dá dano por natureza Vai droidão, não tem nada aqui pra roubar não pão Mano, que cara chato viado É, eu acredito que seja esse item que eu esteja fazendo mesmo velho Ó, deixa eu fingir que eu tô apanhando Se bem que eu realmente tô apanhando Vou mostrar porque meu nome aqui é Size velho, calma aí Ave Maria mano Ah, mas o cara virou um dragão e meu jogo tá 2 fps por segundo velho Boa Boa, a Guerra matou Nossa mano Meu jogo literalmente tá doido Caramba, se ele veio Eita Sai Guerra, sai 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 Não, não, não corre por aqui não Vem, vem na maldade, vem Toma Beleza, o Jal jogou bem Ok, o Jal pegou mais uma aqui, meu Deus Véi do céu Joga aqui Jal, joga aqui Tá, o Jal mata a Xangui, beleza Vou farmar velho O celular ficou a 2 fps por segundo Não entendi nada, mas tá bom Ó a recuperação de vida é que põe a câmera em mim ó E eu não tô usando regenerar Põe a câmera, rápida Que isso Eu não tô usando regenerar Moluco É mano Build do Deus chicou velho Tá dando boa porque eu tô tentando pra caramba Nossa, não consegui chutar Ah, vou chutar aqui mesmo Vende ó, vende ó, faz seu nome Vou farpar Farpe aí Ih, rapaz, o que você vai fazer aqui? Oh, peguei uma kill velho, amei velho Agora é só pra avançada Opa caminhão, não posso fazer bota mano, não posso fazer bota Agora eu vou fazer isso daqui que eu vi ele fazendo também Ó, por enquanto tá sem a build hein, rapaziada Dá uma olhada aí na build hack Vocês jogam em qual time mesmo? Na 7B Jogam em qual time? Na 7 Batatas Na 7 Batatas Na verdade 7B é marca de pão velho Eu não sabia É a 7 Boys que fala 7 Boys É uma marca de pão isso? É uma marca bem antiga Eu não quero estar em uma marca antiga de pão velho Nem pra ser um Puma, sei lá Um Panko Caramba, você é tipo Você é um pão de qualidade velho Ele vai ver pão de rico, tá ligado 7 Boys mano? Tô chegando aí, tô chegando aí Pior que é Pior que é Não é zoeira não Uma marca antiga, mas Panela velho que faz comida boa Build sem bota que Corre atrás da coroa Roger tava aqui Esmeralda, você não vai vir atrás de mim não, né mano? Logo eu Size Immobile Player, né mano? Ah velho Olha o que a pão me faz Chegou dragão, vou deixar morrer Ah, ele conseguiu me matar Obrigado por me deixar morrer Foi mal pão Pensei que eu sei se ia morrer Pessoal Vou ver se eu chego na back da back Um Dois Ai meu pai do céu Ah não, você puxou, saiu do meu alcance Puxei Saiu do meu alcance, mas tá bom velho É Obviamente ia dar 999 de dano ali Uhum Eita poxa Cara, será que é GG aqui, Zão? Eu confio GG com a build secreta do Chicole? Eu também com a da GG não Eu também com a da GG não Meu Deus mano Esse cara consegue pegar Finalizar muito aqui o sendo tanque Qual é a build dele? Cadê o GG ou não? Nossa, o cara jogou a gear mano Nossa mano, eu não to tancando Não tanco, não tanco, não tanco, não tanco, não tanco, não tanco Ah mano, o cara trolou velho Tentei salvar a gear O cara trolou pesado agora Não to nem vendo Qual foi dragão? Quer trocar dano? Vem Não precisa ver, irmão, o corta cura tá com defeito Eu nem bati nela, ela só encostou no capacete do pai Acho que é GG, acho que é GG Acho que é GG Eu não vou dar GG não Tá bom Do de random carregando Como assim velho? Gear 75 Act 32 Ou 34 Barra 12 Ué, os minis do GG Era pra dar GG não Rapaziada, eu vou explicar um bagulho pra vocês O nome disso aí que esses caras tem É síndrome do youtuber O que é isso? Não pode ver youtuber na partida Que quer se exibir pro vídeo Ou pra uma live Ou algo do tipo, tá ligado? Os caras jogou o básico O que todo time joga, tá ligado? Eu fiz uma build troll Porém na zoeira, tá? Mano, fui fazer o conteúdo Tá bom, a gear jogou certo E é que jogou certo Os caras sozinhos não faz nada Se entendeu, mano Então, fica o recado aí, mano Eu queria mandar esses caras tomarem o call deles E é isso, família, gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreve É nós Um grande beijo Beijo, abraço e tchau